Isaías, capítulo 59, versículo 2. Podemos ler? Leia comigo em voz alta. Mas, escuta aqui, perdão. É o versículo 1, capítulo 59, versículo 1. Leia comigo. Eis que a mão do Senhor não está em colhida, para que não possa salvar. Nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Que bênção. Outra vez. Eis que a mão do Senhor não está em colhida, para que não possa salvar. Nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Só vocês agora. Vamos lá. Eis que a mão do Senhor não está em colhida, para que não possa salvar. Nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Amém. Você crê nesta palavra? Então, levanta a sua mão. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia, como você queira. aleluia, aleluia, aleluia. Vai descer fogo do céu aqui. Eu deixo de glória, 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 glória a Deus. Deus querido, Deus maravilhoso e santo, Senhor de tua glória, Senhor de grande poder, Neste momento de oração, Senhor, em que estamos na sua santa presença, Deus. Realiza a sua santa obra, Senhor Jesus, em nossos corações e em nossas vidas, porque nós cremos no poder da sua palavra. Nós cremos na unção do seu Espírito. Aleluia. Opera, Senhor, em nossos corações. Opera, Senhor, em nossas vidas. Não rejeita o nosso clamor. Não rejeita a nossa oração, Senhor. Revela a sua palavra aos nossos corações, porque a sua palavra é santa, Senhor. É fiel e querida, e é digna da nossa aceitação. Ouve o Espírito de Deus da verdade. Glorificado seja o meu santo nome. Estreve mesmo a sua mão, Senhor. Repreenda toda a força do mal. Repreenda toda a questão maligna. Repreenda toda a força maléfica. Toda a obra do piado, da macruma e da feita que saía. Seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o meu santo nome, Senhor. Irmã sobre Jesus. Glorificado seja o meu santo nome. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Faz maravilhas, meu Deus. Faz maravilhas em nosso meio. Faz maravilhas em nossos corações. Abençoa grandemente. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. você que tem lugar para sentar toma o seu assento em nome de Jesus desocupam as suas mãos batam palmas e glorificem a Jesus está fraco, Jesus merece ser glorificado Jesus merece ser glorificado aleluia glória a Deus, aleluia amados e queridos irmãos queria pedir a vossa atenção por gentileza para nós meditarmos na palavra de Deus todo mundo com a sua atenção voltada porque Deus vai falar conosco e esta palavra é muito especial para os nossos corações e para fazer de nós vencedores amém? queridos e amados olha para cá em nome de Jesus nós lemos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías no capítulo 59 e no versículo 1º quando diz a Bíblia porque eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir queridos e amados irmãos eu digo a vocês eu digo a vocês que a Bíblia Sagrada é o livro das promessas dizem os estudiosos da Bíblia que estão inseridas no cano sagrado cerca de 8.100 promessas e o Deus que inspirou este livro coloca todas estas promessas à nossa disposição partindo deste princípio eu digo a vocês que a Bíblia Sagrada é o livro das promessas eu poderia nesta manhã fazer uma pergunta e se eu fizesse esta pergunta eu sei que eu teria respostas de várias maneiras eu poderia perguntar irmão, para você qual é a maior promessa de Deus registrada na Bíblia Sagrada e se eu fizesse esta pergunta talvez alguém diria para mim pastor, para mim a maior promessa registrada na Bíblia Sagrada é que Deus enviaria o seu filho ao mundo para nos perdoar dos nossos pecados e nós teríamos os nossos pecados perdoados talvez outro diria não, para mim a maior promessa registrada na Bíblia Sagrada é que este Jesus que haveria de vir levaria sobre si as nossas dores e enfermidades e nós seríamos sarados talvez outro ainda diria não, pastor, para mim a maior promessa registrada na Bíblia Sagrada é que este Jesus que haveria de vir ele esmagaria a cabeça do diabo e talvez outro ainda dizia não, para mim a maior promessa registrada na Bíblia Sagrada é a promessa de que este Jesus que haveria de vir colocaria em evidência o plano de salvação elaborado por Deus talvez outro ainda diria não, pastor, para mim a maior promessa registrada na Bíblia Sagrada é a promessa do novo céu e a nova terra em que a vida há justiça ou talvez diria não, para mim a maior promessa registrada na Bíblia Sagrada é a promessa de Joel quando a Bíblia terrala que nos últimos dias derramaria sobre Deus fala que derramaria sobre toda a carne o seu Espírito Santo é a promessa do derramamento do Espírito Santo talvez outro diria não para mim a maior promessa registrada na Bíblia Sagrada é a promessa de Joel capítulo 3, versículo 21 quando o Senhor diz ao que vencer eu lhe considero que se acerta comigo no meu trono assim como eu disse e me aceitei com o meu pai no seu trono talvez outro ainda diria não para mim a maior promessa registrada na Bíblia Sagrada é a promessa do alto da neto da igreja em que Jesus Cristo morreu aleluia aleluia queridos irmãos se eu fosse falar de promessas eu ficaria aqui o dia todo falando de promessas e não falaria nem dessa parte das promessas de Deus registrada na Bíblia Sagrada muito embora queridos irmãos todas essas promessas que eu acabei de citar ligeiramente e muitas outras que eu não posso citar sejam promessas lindas maravilhosas importantes e sobrenaturais eu quero dizer a vocês que para mim uma das maiores promessas registradas na Bíblia Sagrada é que temos por nós é que temos diante de nós é que temos só de nós o tempo nas mãos estendidas o tempo nas mãos estendidas porque a mão do Senhor não está disponível para que não possa salvar nem o seu ouvido agravado por parte do meu Deus essa é para mim uma das maiores promessas registradas na Bíblia Sagrada para a igreja atual para a igreja da atualidade para a igreja do arredatamento para os cristãos que vivem talvez os seus momentos mais negros na base da terra uma das maiores promessas é que temos por nós diante de nós e sobre nós o Deus das mãos estendidas a igreja do arredatamento a igreja do arredatamento ela está passando ela está passando pelo seu momento mais negro na face da terra mas diante desta igreja sobre esta igreja está o Deus das mãos estendidas está o Deus das mãos estendidas por inúmeras vezes na Bíblia Sagrada você vai ver expressões que falam sobre a mão do Senhor se você ler a Bíblia você vai descobrir isto que por inúmeras vezes você vai ler expressões que falam sobre a mão do Senhor e você vai ler na Bíblia que o Senhor estendeu o seu braço você vai ler na Bíblia que o Senhor moveu o seu braço você vai ler na Bíblia que o Senhor desnudou o seu braço você vai ler na Bíblia que a mão do Senhor os levantou que a mão do Senhor os protegeu que a mão do Senhor o impõe nisso você vai ler tudo isto na Bíblia expressões de que a mão do Senhor se escondeu de que o braço do Senhor se pergunteu de que a mão do Senhor o faleceu de que a mão do Senhor os levantou Aleluia! e outra coisa que você vai descobrir quando você lê a Bíblia Sagrada é que todas as vezes que Deus estendeu a sua mão um milagre aconteceu todas as vezes que Deus estendeu a sua mão um milagre aconteceu e se você ver que nesta manhã Deus vai estender a sua mão um milagre seguramente acontecerá na sua vida um milagre seguramente acontecerá na sua vida e não me obriga a Deus porque este milagre já acontecerá começando a sua vida porque Deus nas mãos estendida para Ele foi e a glória clama vai e a deixar a glória e a glória você crê que Deus das mãos estendidas está presente aqui você pode ver pode ver que nos olhos da fé este Deus com a mão estendida sobre você o diabo se engana quando Deus só te vai te derrotar O diabo se engana quando pensa que tu estás derrubado O rei que pode ver a mão de Deus estendida sobre a tua vida A mão de Deus te sustenta A mão de Deus te protege A mão de Deus te orienta A mão de Deus te guia A mão de Deus te vitória A mão de Deus traz de você o vencedor Outra coisa que nós descobrimos na Bíblia Sagrada É que todas as vezes que Deus estendeu a sua mão Em primeiro plano, Deus exerce a sua mão para livrar do seu povo dos seus inimigos Eu quero dizer a vocês Que Deus está com a mão estendida E Ele vai fazer você vencer o seu inimigo Você pode dizer, pastor, mas eu não tenho inimigo Eu vivo em paz com todos Eu prego a paz, eu proclamo a paz Eu não tenho inimigo Eu vivo em paz com todos Quando eu falo em inimigos Eu não estou falando em inimigos Humanamente falando Ou inimigos humano, físico Estou falando de inimigos espirituais Paulo disse que a nossa guerra não é contra a carne Não é contra a sangue Mas é contra as astutas ciladas do diabo Nos lugares celestiais O seu inimigo é satanás Os seus inimigos que são os demônios E levantam perseguições e as relações Muralhas e barreiras na sua corrente Para impedir o seu avanço Para impedir a sua caminhada Mas o Deus das mãos estendida Ele jogará por terra todos os seus inimigos Todos os seus inimigos E se você crê nessa palavra Levanta a mão e glorifica E fala que todos os seus inimigos Eles já estão saindo por terra Em nome de Jesus Aleluia Queridos e amados irmãos Eu poderia contar para vocês Uma história maravilhosa Uma história maravilhosa Registrada em 2ª reis Capítulo 18 Versículo 13 a seguir 2ª reis Capítulo 18 Versículo 13 a seguir Um pouquinho antes A bíblia fala A bíblia fala que o rei da Assíria Se chamava Senaquerib O rei da Assíria Se chamava Senaquerib Senaquerib Era um rei muito esperto Um rei muito inteligente Um rei Que colocou no seu coração Formar um exército Como ele era um rei muito inteligente Muito esperto Muito capacitado Senaquerib Colocou no seu coração Formar um exército Mas sabe como seria Prezados irmãos O exército de Senaquerib Senaquerib queria formar Um exército invencível Senaquerib queria formar Um exército imbatível Ou seja Senaquerib queria formar Um exército Que não viesse perder Uma batalha sequer O exército de Senaquerib O exército de Senaquerib Seria um exército invencível Seria um exército imbatível O exército de Senaquerib Era para que não existisse Deus algum E exército humano algum Que o derrotasse E Senaquerib então Colocou isto no seu coração Eu preciso formar um exército invencível Um exército imbatível Um exército que não venha perder Uma batalha sequer Um exército que contra ele Não exista Deus o forte E Senaquerib Ele começou a trabalhar Para formar o exército Dos seus sonhos O exército do seu coração E ele começou os treinamentos Ele preparou homens Chamou os soldados E começou a treinar aqueles homens Começou a treinar aqueles soldados Para formar o seu exército Dentro de não muito tempo O exército de Senaquerib Estava devidamente formado Um exército forte Um exército competente Um exército capacitado Que na concepção de Senaquerib Não existia nenhum exército na terra E nenhum deles Que pudesse derrubar o seu exército Senaquerib formou Um exército composto De 185 mil soldados Bem treinados Bem preparados Para guerrear contra outras nações E depois do exército formado Senaquerib reuniu seu exército E disse Olha pessoal Agora nós vamos sair para as conquistas Nós vamos sair para as batalhas E as conquistas E Senaquerib começou a sair Para as suas conquistas Ele entrou na primeira cidade Destruiu o rei daquela cidade Destruiu os moradores daquela cidade Saqueou os bens daquela cidade E como não bastasse isso Ele botou fogo na cidade E era assim que Senaquerib agia Ele entrava na cidade Ele entrava na cidade Matava o rei da cidade Saqueava os bens E botava fogo na cidade Quando uma cidade Ficava sabendo Que Senaquerib Estava se aproximando Com seu exército O povo já começava a tremer O rei da cidade Já começava a tremer Nas bases Aqueles que podiam fugir Fugiam Mas aqueles que não podiam fugir Eram mortos E a cidade era destruída Saqueada E era incendiada Pelo exército de Senaquerib E Senaquerib foi conquistando Foi conquistando E não existia exército Que derrotasse O exército de Senaquerib Composto de 185 mil soldados Teve um dia que Senaquerib parou Chamou a atenção do seu exército E disse Olha pessoal Nós estamos já cansados Com tantas conquistas Até hoje Não existiu E nem existirá Um exército Que possa nos vencer Até hoje Não existiu Um Deus Que pudesse destruir Ou derrotar O meu exército Todas as cidades Que nós conquistamos Que nós destruímos E botemos fogo Todas elas tinham Um Deus E todas elas Esperavam que o seu Deus As livrasse Das nossas mãos Mas nenhum Deus Pôde livrar A cidade E nem o seu povo Do nosso exército E Senaquerib Disse agora pessoal Nós vamos a conquista maior Nós vamos a conquista maior Esta é a conquista Do meu coração Esta é a conquista Do meu sonho Nós vamos conquistar Jerusalém Nós vamos derrotar Jerusalém Nós vamos matar O rei Ezequias Em Jerusalém Tem um profeta Tem um profeta Tem um profeta Isaías lá Que diz que é um profeta Poderoso Pois ele também Vai morrer Vai morrer O povo de Jerusalém O povo judeu Vai morrer Ezequias O rei De Jerusalém E vai morrer também Isaías O profeta De Jerusalém E Jerusalém Será incendiada Como as demais Das coisas Agora É o momento É o momento Da conquista maior Agora É o momento Da conquista Do meu coração Vamos conquistar Jerusalém Ah queridos irmãos Sena querido E não sabia Que em Jerusalém Estava o Deus Nas mãos Estendida O povo Não perde a batalha Aleluia E esse Deus Que se apresenta Aqui esta manhã Com a sua voz Estendida Ele é bom O Senhor Não está incolhido Para que não possa Saber Aleluia E Sena querido Mandou avisar O rei Ezequias Sena querido Mandou avisar O rei Ezequias Olha Avisa O rei Ezequias Que nós Vamos Invadir Jerusalém Ele Vai morrer Os Judeus Vão morrer Nós Vamos Saquear Os Bens E vamos Botar Fogo Na cidade E alguém Foi e Deu aviso Ao rei Ezequias Que Sena querido Ia invadir Jerusalém E quando o rei Ezequias Ficou sabendo Que Sena querido Ia invadir Jerusalém O rei Ezequias Chegou até Tremer Nas bases Mas ele Chamou a atenção Do povo Judeu Chamou a atenção Da congregação De Judá A bíblia Fala que o rei Ezequias Fortaleceu Os muros Da cidade Tacou Todas as brechas Fortaleceu Tudo E chamou A atenção Do povo Na praça De Jerusalém E disse Olha minha gente Eu estou recebendo Notícia Que o exército De Senaqueribe Vai Invadir Jerusalém E nós temos Notícia De que esse exército Todas as cidades Todas as nações Que eles invadiram O rei foi morto O povo foi morto E a cidade foi incendiada E agora Eles vão invadir Jerusalém E o povo Começou a ter medo O povo Começou a tremer Mas desceu E que a mão de Deus É conosco Não tem 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 Aleluia Não tem Sabe Você na querida Está o braço Da carne Mas conosco Está o braço Do Senhor Descendido O povo Não tem A fé Que não tem A batalha Aleluia Quando o rei Ezequias Disse O povo Se tranquilizou E o povo Confiou Que a mão Do Senhor Estava estendida Para dar O grande Livramento Acontece Que o rei Senaquerib Ficou sabendo Disso Alguém Deu ouvido Ao rei Senaquerib Olha rei O rei Ezequias Acaba de reunir O povo Em Jerusalém E ele disse Para o povo De Jerusalém Que não é Para temer As suas ameaças E nem O seu poderoso Exército Mas o que é Que o rei Ezequias Diz Ele disse Senaquerib Que não é Para o povo Temer Porque com você Senaquerib Está o braço Da carne Mas com ele Está o braço Do Senhor Todo Que o rei O rei Que o rei Deu os céus E a terra Aleluia O rei Senaquerib Me disse Mas espera aí Ezequias Diz Isso Diz Ezequias Diz Isso E já falou Com o povo Que não tenha medo Que não fique Preocupado Porque com você Está o braço Da carne Mas com ele Está o braço Do Senhor Então Espera aí Ezequias Diz Isso Diz O rei Senaquerib Chamou Um dos seus Príncipes O mais Considerado O mais Poderoso Por nome Rabzaqué E chamou Aquele príncipe Diz Rabzaqué Vem cá Você está incumbido De Dar aviso Ao rei Ezequias Que confiança É essa Do rei Ezequias Quem é ele Para dizer Que contra o meu Exército Não há Deus Ou seja Contra o meu Exército Há um Deus Poderoso O Deus A quem ele serve Vai lá O Rabzaqué Diga para Ezequias Que eu vou dar Uma chance Para ele Se ele quiser Se render Não vai morrer Nem ele E nem o povo De Jerusalém E Jerusalém Não será incendiado Mas se ele Não se entregar Nós vamos Invadir Jerusalém Ele vai morrer O povo Vai morrer Vamos saquear Os bens E vamos botar Fogo em Jerusalém E diga para ele Que eu vou provar Para ele Que contra o meu Exército Não existe Deus Rabzaqué Foi lá E Rabzaqué Chegou E disse Rabzaqué Vamos ver aqui Em segunda rede Rabzaqué Disse assim No versículo Capítulo 18 Versículo 19 E Rabzaqué Lhes disse Ora Dizem a Ezequias Assim diz O grande rei O rei da Assíria Que confiança É esta Em que confias Que confiança É esta Em que confias Rabzaqué Chegou para Ezequias E disse Que confiança É esta Em que confias Ezequias Em quem você Está confiando Tanto Para dizer ao povo Que fique tranquilo Que o exército De Sennacherib Será derrotado Que confiança É esta Tua É melhor Você se entregar É melhor Você se render É melhor Você se entregar Ao rei Porque assim Ele poupa A sua vida E poupa A vida Dos judeus E não bota fogo Na cidade Porque se você Não se entregar Ele vai entrar Com o seu poderoso Exército Que vai te matar Vai morrer o povo Vai saquear os bens E vai incendiar Jerusalém Mas Ezequias Dizem Não Com ele Está o braço Da carne Mas conosco Está o braço Do Senhor Resentido E desligado Aleluia Glória a Deus Rabis até voltou E disse Olha Sennacherib O homem Está irreversível O homem Tem total Confiança No Deus Dele E ele Diz Que não tem jeito Ele não vai se render Ele não vai se entregar Ele insiste Em dizer Que com você Está o braço Da carne E com ele Está o braço Do Senhor Ele não vai se render Sennacherib Sennacherib Diz Espera aí Espera aí Eu vou fazer ele se render Agora Sennacherib Agora Pega papel Pega uma caneta E começa a escrever Eu vou escrever Eu vou escrever uma carta Mandando para você A relação De todas as cidades Que eu entrei Com o meu exército Matei o rei da cidade Os moradores da cidade Saqueamos os bens da cidade E botamos fogo na cidade Rei Ezequias Que confiança É esta sua Que Deus É este teu Que pode Livrar vocês Do meu exército Ezequias Deixa de enganar O seu povo Deixa de ser Boa Rei Ezequias Deixa de enganar O seu povo Em dizer Que o seu Deus Livra vocês Do meu exército Para de enganar O seu povo Rei Ezequias Você sabe Que contra o meu exército Não existe Deus O meu exército É invencível Esse render Aqui está A relação De todas as cidades Que eu conquistei E Jerusalém Será uma delas Assinado Semaquiripe Rabisaquia Levou aquela carta E aquela carta Chegou nas mãos Do rei Ezequias O rei Ezequias Pegou a carta E começou a ler Rei Ezequias Aqui quem escreve É Senaqueribe Tal, 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 tal O rei Ezequias Olhou para o céu E apresentou a carta A Deus Deus das mãos Espendida Ezequias Ezequias faz Uma oração A Bíblia diz No versículo 15 Do capítulo 19 De segunda reis E orou Ezequias Perante o Senhor E disse Ó Senhor Temes de Israel Que habitas Entre os querubins Tu mesmo Só Tu és Deus De todos os reinos Da terra Tu fizeste os céus E a terra Inclina Senhor O Teu ouvido E ouve Abre Senhor Os Teus olhos E olha E ouve as palavras De Senaqueribe Que enviou A este Para afrontar O Deus vivo Verdade é Ó Senhor Que os reis Da Síria Açolaram As nações E suas terras E lançaram Os seus deuses No fogo Por quanto Deuses não eram Mas obra Das mãos De homens Madeira E pedra Por isso Os destruíram Agora pois Ó Senhor Nosso Deus Ser servido E de nos livrar Da sua mão E assim saberão Todos os reinos Da terra Que Tu és O Senhor Deus Que Tu O Senhor Deus Que Tu O Senhor Deus Ezequias Com aquela Carta Que trazia Uma relação Uma relação De madeira De madeira De ferro De bronze E etc Mas Tu Mas Tu não Senhor Tu és Deus De verdade E será que Deus De verdade Aleluia 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 Para aquela oração Acredite Que depois Que depois Que depois Que o profeta Isaías Deu a carta O profeta Olhou para Ezequias E deu um sorriso E disse Rei Ezequias Não se preocupe Essa carta Essa carta Essa carta Não é para mim Essa carta Não é para você Essa carta Não é para o povo Judeu Senaquerib Errou O destinatário Destinatário Não é você Não sou eu Não é o povo Judeu Você já ouviu Ezequias Mas me dê licença Eu vou entrar No meu lugar De oração E vou enviar Essa carta Para o destinatário Certo Isaías Então Entra no seu lugar De oração Apresenta a carta A Deus E diz Aqui está Deus Está Cujão Senaquerib Errou O destinatário De Deus Essa carta Não é para mim Não é para o rei Ezequias Essa carta Está entregue Em tudo Não Essa carta É partida Está entregue Aleluia Está entregue Reis Ezequias Fique tranquilo Eu já enviei A carta Ao destinatário Certo Todo mundo Pode ficar Tranquilo Enquanto isso O exército De Senaquerib Já estava Se aproximando Da entrada De Jerusalém Senaquerib Viu que Ezequias Não ia se entregar Então ele foi chegando Com seu exército Foi chegando Porque eis Que a mão Do Senhor Não está Encolhida Para que Não possa Se naquerib Foi chegando Foi chegando E chegou No portão De Jerusalém Do lado De fora Ele começou A armar As suas Tendas Porque no dia Seguinte Ele ia Invadir Jerusalém Isso Isso vamos dizer Que já era Tardezinha Quando Senaquerib Chega com o exército E começa A armar Os acampamentos Em volta De Jerusalém Dizendo Aos seus Soldados Amanhã Cedinho Nós vamos Levantar Pela manhã Vamos invadir Jerusalém Vamos matar O rei Ezequias Todo o povo Judeu Vamos saquear Os bens Da cidade E vamos Botar Fogo Na cidade E quero ver Se o Deus De Ezequias Tem poder Para Livrar-nos Das minhas Mãos Ezequias Começou Então A armar As suas Tendas Armou A primeira Tenda Colocou Ali Alguns Soldados Porque Eram 185 mil Soldados Armou A segunda Tenda Armou A terceira Tenda Armou A quarta Tenda Armou A quinta Tenda Colocou Ali Alguns Soldados Armou A sexta Tenda Armou A sétima Tenda Armou A oitava Tenda Armou A nona Tenda Armou A décima Tenda Décima Primeira Tenda Décima Segunda Tenda Décima Terceira Tenda Quarta Tenda Décima Quinta Tenda Décima Tenda Décima Sétima Tenda Décima Oitava Tenda 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 Não sabemos Quantas Tendas Foram Armadas Não sabemos quantas tendas foram armadas Mas Sennacherib armou todas as tendas Colocou ali os seus soldados 185 mil Descansa Dorme Se tranquiliza Porque amanhã de manhã Todos nós levantaremos E vamos invadir Jerusalém Os soldados foram Descansar Para no dia seguinte Invadir Jerusalém Enquanto isso O rei Ezequias Está em oração O povo judeu Em oração Isaías o profeta Em oração A Bíblia diz Que o povo orava E chorava E pedia o livramento do Senhor Ao dez horas da madrugada O exército de Sennacherib descansando Dormindo Esperando o dia amanhecer Para invadir Jerusalém E o povo de Deus E o povo de Deus em oração E o povo judeu em oração E o povo judeu em oração E o povo judeu em oração Aquelas orações foram subindo Foram subindo Foram subindo E chegaram até o trono E o povo de Deus 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 Assentado no seu trono de glória E quando essa oração Sobe E chega até a memória de Deus Diante do trono de Deus Deus se levanta no seu trono Deus se levanta no seu trono E olha para Jerusalém Olha para o rei Ezequias Olha para o profeta Isaías E olha para o seu povo em Jerusalém Oh irmãos Eu quero dizer a vocês Que neste momento Que Deus está em pé no seu trono Olhando para esta igreja 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 Aleluia 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 Deus em pé no seu trono E o povo de Deus em oração Ezequias em oração Isaías em oração E Sennacherib dormindo O exército de Sennacherib em seus acampamentos em volta de Jerusalém Esperando o dia amanhecer para invadir Jerusalém E Deus entra no seu trono imediatamente, Deus chama um dos seus anjos Deus chama um dos seus anjos Não sei qual anjo que Deus chamou Mas Deus chamou um anjo guerreiro Que pode ter sido o arcanjo Miguel Deus chama um dos seus anjos que tem na mão espada E o Senhor diz Anjo, e o anjo vai chegando, eis-me aqui Senhor Arranca sua espada, o anjo Está aqui o Senhor O que é que eu vou fazer, Deus? Está vendo Jerusalém? Estou vendo Senhor Está vendo o meu povo em oração? Estou vendo Está vendo Ezequias em oração? Sim Vê o meu profeta Isaías em oração? Vê Vê a aflição do meu povo? Vê Veja o Senhor querido com o seu exército acampado em volta de Jerusalém Desce na água E o que é que eu vou fazer? Você vai entrar em tenda por tenda E por fazer o que? Vai passar essa espada de fogo na cabeça de cada soldado Vai cortar a cabeça de todos os soldados Que é assim Aleluia! Segundo o que eu entendo na Bíblia Sagrada Aquele anjo desceu Mas desceu com uma velocidade incrível Desceu com uma velocidade incrível E o anjo chega lá diante dos acampamentos O primeiro acampamento é o acampamento de Senaquerib Mas Deus havia dito como a vida de Senaquerib Porque ele precisa ver que eu sou Deus Então o anjo olha assim no primeiro acampamento Está lá Senaquerib dormindo Fica aí tranquilo, daqui a pouco você vai ver O anjo entra na segunda tenda Olha os soldados dormindo Aí o anjo vai fazendo assim Fica aí na entrada E agora o anjo do soldado O anjo agora vai para a segunda tenda Abre a segunda tenda Na segunda tenda está lá Os soldados, o anjo faz a mesma coisa A espada Arranca a cabeça de todos os soldados O anjo vai para a terceira tenda O anjo vai para a quarta tenda Mata todos os soldados Vai para a quinta tenda Mata todos os soldados Vai para a sexta tenda Mas o anjo vai para a segunda tenda Mata todos os soldados O anjo vai para a segunda tenda Mata todos os soldados Senhor, o trabalho já está feito, então volta para cá, o anjo coloca a espada no lugar e volta para o céu. Senhor, o dia amanhece, o dia amanhece, sena querido acorda, talvez ele espreguiçou, está na hora, tantas horas, está na hora de acordar os meus homens, está na hora de entrar em Jerusalém, está na hora de invadir Jerusalém, e sena querido chega na primeira tenda, sim, vou acordar, vamos lá, soldados, abre a tenda, O que? Que negócio é esse? Soldados da primeira tenda mortos? Não tem problema, são 185 mil soldados, vai na segunda tenda, Ué, o que aconteceu? Soldados mortos na segunda tenda? Quem foi que arrancou a cabeça deles? Não tem problema, são 185 mil, ele vai para a terceira tenda, abre, não é possível, aí a coisa começa a ficar feia para o lado dele, ele vai para a quarta tenda, abre, não, mas não é possível, os meus soldados estão mortos, mas tem mais, ele vai para a quinta tenda, olha, todos decolados, ele agora, sexta tenda, olha, não é possível, e o agredido que o dia está vendo, ele vai para a quinta tenda, olha, os soldados mortos, decolados, ele vai para a quinta tenda, olha, os soldados mortos, ele vai para a décima, décima primeira, décima quinta, décima nona, vigésima tenda, aí ele começa a tremer, o joelho começa a bater um no outro, ele começa a tremer, e ele fica sem saber o que fazer, se naquele que agora está sozinho, os 185 mil soldados, corpos para um lado, cabeça rolando para o outro lado, e ele sozinho agora, o que é que eu vou fazer? Ele começa a tremer, não acredito, que o Deus tinha sequeria, destruiu o meu exército, 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 não acredita, 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 não Jerusalém, há um Deus Nas mãos estendidas Irmãos, Sena querido Tremendo, joelho Batendo no outro Ele disse, é verdadeiramente O meu exército invencível Imbatível Acaba de ser derrotado E Sena querido então começa a correr E ele começa a correr para trás Indo em direção a sua cidade E ele foi numa velocidade Tremenda e foi correndo O homem invencível O homem invencível Agora correndo com medo De todos os seus soldados mortos E Sena querido foi correndo Foi correndo e chegando na sua cidade Ele entrou na sua casa Entrando na sua casa Ele foi para o seu quarto Lá no seu quarto Estava o seu Deus E ele dobrou o seu joelho Diante do seu Deus E começou a lamentar E ele dizia, mas puxa Eu não acreditava que existia um Deus Tão grande e tão poderoso Tão poderoso A ponto de derrubar O meu exército Por que é que isso aconteceu? 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 E quando Sena querido Estava de joelho Diante do seu Deus pagão Lamentando a sua derrota A Bíblia diz Que entraram dois filhos De Sena querido Com uma espada na mão E aqueles dois garotos Travessaram a espada Na cabeça de Sena querido E ele morreu Diante do seu Deus E a Bíblia diz Irmãos Que naquele dia Morreu O famoso Sena querido Com seu exército Composto De 185 mil soldados E o povo de Deus triunfou Jerusalém triunfou E o povo de Deus triunfou E o povo de Deus triunfou O povo de Deus Levantou a mão E gritou Chama o Senhor a Deus Chama o Senhor a Deus Chama o Senhor a Deus Levantou a mão Diga Chama o Senhor a Deus Porque eis que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Nem o seu ouvido agravado Para não poder ouvir Alguém falou que vai te vencer Você está sendo vencido Ou você está sendo ameaçado Ameaçado por esse problema Ameaçado por essa enfermidade Ameaçado por Satanás Você está sendo ameaçado E você acha que tu serás derrotado Não Hoje Deus fará de ti O vencedor O Deus das mãos estendida Ele será aqui 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 Levantou a mão e demônio Tu será vencedora Tu será vencedora Contra este Deus das mãos estendidas Não tem demônio que pode Diante deste Deus Não tem demônio que para em pé Diante deste Deus Não tem exército Do diabo que para em pé Diante deste Deus Não tem a interna Que prevaleça Diante deste Deus Não tem problema Que prevaleça Diante deste Deus Não tem dificuldade Que prevaleça Diante deste Deus Não tem capacidade Que prevaleça O Deus das mãos estendidas Ele está presente aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia! Sejam vencedores! Sejam vencedores! Sejam vencedores! Aleluia! 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 Vem para a paz! Aleluia! Com o Espírito Santo! Com o Espírito Santo! Vem para a paz! Aleluia! Com a glória! Ouvir o que o Senhor está a ser aqui! É o poder do Espírito! É o poder do Espírito! Aleluia! 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 Glória a Deus!